Aê, respeita quem sabe DJ Pizza, tá? Mostra o burro com o mago, o mago do mago O mago de São Paulo 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 DJ Pizza O mago de São Paulo Ela já se sabe tem a xereca de bola Ela desce e sobe, tem a xereca de bola Desce, desce, vai gostosa Sobe, sobe, vai gostosa Ela desce e sobe com a xerequinha de bola Mais uma turma e te coloco na nova moto Esse é o DJ Pizza, sucesso com a mulherada Essa tapeia envolvente pra novinha que tem mola Então vai, desce, 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 vai gostosa Sobe, 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 vai gostosa Desce, 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 vai gostosa Sobe, 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 vai gostosa Sobe, 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 vai gostosa Aê, respeita quem é o DJ Pizza, tá? Monstro do monstro, o mago do mago De São Paulo 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 Se você quer, então toma Na xeréca banhão Se você quer, então toma na xeréca Vai piranha Vai babar na minha piroca Piranha chapadona Vai babar na minha piroca Muito louca de maconha Vai babar na minha piroca Piranha chapadona Vai babar na minha piroca Muito louca de maconha Vai babar na minha piroca Piranha chapadona Vai babar na minha piroca Muito louca de maconha Vai babar na minha piroca Piranha chapadona Vai mamar na minha piroca, muito louca de maconha Vai mamar na minha piroca, liranha chata dona Vai mamar na minha piroca, muito louca de maconha Se não quiser escutar putaria, contrata o show da Xuxa, mané Esse é o DJ Pete, será que ele pica? De São Paulo, de São Paulo, de São Paulo De São Paulo, de São Paulo, de São Paulo De São Paulo, de São Pipsa e fumado de São Paulo